No começo de janeiro, o Brasil se despediu aí do ex-jogador e treinador Zagallo, que morreu aos 94 anos. E 20 dias depois da morte do ídolo do futebol, gente, uma briga pela herança de Zagallo, isso veio a público, tá dando uma treta danada entre os irmãos, entre os filhos, na verdade, né? Zagallo deixa aí cinco filhos. E quando o testamento foi aberto, uma surpresa. É, na hora de dividir os bens, o ídolo do futebol deixou claro o desejo de destinar mais da metade de todos os seus bens para o filho caçula, o Mário César. Ele receberá 62,5% da herança, enquanto os outros três filhos, o Paulo Jorge, a Maria Emília e a Maria Cristina, dividirão os 37,5% restantes em partes iguais. Zagallo fala no documento que teve uma profunda decepção com os outros filhos e que na reta final da vida, o único que se preocupou e cuidou dele foi o filho caçula. E olha aqui, o patrimônio do Zagallo, meu amigo, minha amiga, é avaliado aí em 15 milhões de reais. E os outros herdeiros, o que eles já fizeram? Já entraram na justiça, né? Agora, cá entre nós, vamos trazer para a nossa realidade. Não importa, né? Se é muito dinheiro ou se é pouco, se é rico ou se é pobre. Na maioria dos casos, a divisão termina em quê? Fala para mim, em briga, não é verdade? E esse vai ser o nosso assunto de agora. Aqui no nosso estúdio, eu recebo o advogado Eduardo Coelho Dias, famoso Zedul. Obrigada pela sua participação, Zedul. Boa tarde, viu? Boa tarde, Roberta. Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Aline Hess, eu estava com saudades da senhora, viu? Seja bem-vinda de volta. Obrigada. Obrigada a você, viu? E Lenir, que está passando por uma situação que já já ela vai contar para a gente, com os irmãos. O pai faleceu há um tempo atrás. Mas antes, você que tem uma história, né? Aí também, dessa divisão dos bens, quando você ouve um caso como esse do Zagallo, qual é a sua opinião sobre essa situação, Lenir? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, todos os ouvintes. A gente fica triste, né? Com a situação dessa, porque os direitos são iguais. Eu creio que o direito teria que ser para todos, não só para um. Na divisão, eu creio que deveria dividir por partes iguais para todos. Então, vamos tirar essa dúvida com ele, que está aqui para isso. Zedô, esse caso aí do Zagallo, né? Mais da metade, 62,5%. Pode isso? O que diz a lei sobre a partilha da herança? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é a seguinte. Enquanto a pessoa está viva, não se discute herança. É um direito dela e é um direito daquela pessoa que a gente chama no direito de autor da herança. É um direito do autor da herança dispor de até 50% do seu patrimônio da forma como ele bem entender. Aquele que tem os chamados herdeiros necessários, o que a lei vai dizer que são herdeiros necessários? É o ascendente, o descendente e o cônjuge. Quem tem ascendente, descendente e cônjuge pode dispor de até 50% do seu patrimônio em testamento, pode fazer doação para outros herdeiros, pode fazer tudo. E o que vai ser dividido no que a gente chama de legítima é a outra metade do patrimônio. Então, quando a gente ouve falar assim, ah, o filho ficou com 62,5% do patrimônio. Vamos esclarecer que ele ficou com 50% do testamento e o fato dele ter sido nomeado em testamento não o impede, não o retira da concorrência sucessória em relação aos demais. Então, ele vai ter uma herança testamentária e vai ter uma herança legítima. somando as duas, porque cada um vai ficar com 12,5% naquela divisão, ele vai ficar com um montante maior. A lei permite, e eu vou te dizer mais, Roberta, nós aqui no Brasil estamos até atrasados, porque em grande parte dos países desenvolvidos do mundo, a pessoa pode dispor de até 100% do seu patrimônio em testamento. Aqui é que nós temos essa situação do direito ainda proteger a descendência, proteger a família. Com o Código Civil de 2002, passou a proteger também o cônjuge, mas em outros países não tem isso não. Você tem que fazer o testamento e você pode dispor livremente. Aqui, tendo ascendente, descendente ou cônjuge, só pode dispor de 50% do patrimônio. E aí os filhos dele já estão até contestando isso, né? Qual é a chance de conseguirem, Zedô? Olha, a menos que tragam alguns elementos que a gente não conseguiu saber, porque a gente está ouvindo isso pela imprensa, o jornalista não é obrigado a saber de detalhes jurídicos, né? Então, a gente nunca pode ter, assim, uma certeza absoluta do que está acontecendo. Mas, a grosso modo, falando de forma genérica, se a lei autoriza a doação ou a instituição de cláusula testamentária de até metade do patrimônio, e se não ultrapassou essa metade, é perfeitamente válido esse ato e é perfeitamente normal. Aliás, deveria ser mais praticado. As pessoas tinham que ter o hábito maior de fazer o testamento. Mas sabe o que acontece, Roberto? Acontece muito do seguinte, todos os filhos, cada um deles, se julgam mais merecedores da herança por motivos diversos. O que não ficou perto do pai acha que é merecedor porque foi afastado, porque não ficou tanto tempo. O mais velho acha que é merecedor porque, de alguma forma, esteve ali. O mais novo se acha merecedor porque não usufruiu tanto dos valores do pai com o mais velho. Cada um se acha, por motivos diferentes, mais merecedor. E aí dá essa briga. O que a gente tinha que pensar na vida? Cada um fazer a própria vida, né? Cada um cuidado da constituição do próprio patrimônio e não ficar esperando o pai morrer. Chega a ser um absurdo a gente admitir que os nossos pais possam valer mais mortos do que vivos. Isso, para mim, é inadmissível, mas, infelizmente, a gente vê muito nos fóruns, nas brigas, e é lastimável. E é de arrepiar ouvir uma fala dessa, né? Aline, e aí uma família que, às vezes, é unida, que se encontra, que celebra as conquistas, de repente, se vê tretada e são brigas que perduram anos. Por quê? Independentemente se é rico ou se é pobre. Por que falar de herança dá tanto conflito assim? Olha, Roberta, eu acredito que envolva aí muitos tabus, muitas crenças pessoais, muitas crenças familiares, que fazem com que, justamente, as pessoas não queiram falar sobre esse assunto, e o ideal seria o que fosse conversado ainda em vida. Então, muitas vezes, as pessoas acham que, ah, se eu for falar da herança do meu pai, eu estou querendo que meu pai morra. Ou a mãe acha que, se for falar sobre esse assunto, é porque os filhos estão desejando a morte. Não, é necessário a gente se preparar para a velhice, é necessário a gente se preparar para a morte também. Então, seria muito interessante e evitaria muitos problemas se essas conversas fossem feitas ainda em vidas, ainda enquanto aquelas pessoas que vão deixar algum valor ou algum bem, isso fosse conversado, fosse deixado por escrito o desejo daquela pessoa, porque também não adianta apenas falar. Existe a lei, e a lei vai ser seguida da forma como ela tem que ser seguida, mas existe o desejo daquela pessoa. Então, a sugestão que eu dou, uma forma que a gente pode ter para minimizar, evitar, diminuir as chances desses conflitos, é as pessoas conversarem mais sobre isso. Pai, mãe, qual é o seu desejo com relação à sua herança? O que você deseja fazer com o seu dinheiro? Ainda é um direito daquela pessoa, mas é importante se conversar sobre isso. aonde você tem dinheiro, o que você deseja fazer, não só com a doação de órgãos, que muitas vezes a gente fala, mas com o que quer que seja feito com aquele dinheiro, com aquelas posses. E esse é um direito, pelo menos 50% daquilo que a pessoa tem, é um direito dela de fazer o que ela quiser. Se ela quiser vender tudo e doar, assim como a gente vê muitas pessoas com muito dinheiro doando, ela tem esse direito, pelo menos aqui no Brasil, como o doutor falou, a 50%. Então, o diálogo e a conversa com todos ainda em vida e documentar os seus desejos, acredito ser a melhor forma de evitar essas tretas e esses conflitos. Olha só, Maricilda Borges está aqui com a gente, estou vendo aqui os comentários, ela diz, conheça seus irmãos no inventário, essa é a certeza. Marquinho Brasil também participa aqui no nosso Facebook, ele diz, tem filhos que depois que crescem e saem de casa não dão a mínima para os pais. Depois, quando eles morrem, quando os pais morrem, aí os filhos vêm requerendo direito, que não tem essa opinião dele. Eliane também participa com a gente, ela diz, correto, o falecido sabe o que passou, tem que ter essa condição, porque o pai vivo, ninguém ligou. Rogério, eu falo, estou super de acordo com a fala do advogado, enfim, daqui a pouquinho eu vou voltar a ler os comentários, mas vamos ouvir agora a história da Leny, que também tem passado por uma situação delicada quando o assunto é herança, né Leny? É pessoal, não é fácil mexer com isso, mas eu acho assim, que a gente tem que, quando não consegue resolver no diálogo, nós temos que levar para a justiça, foi o que eu fiz. Eu, quando eu vi que meus irmãos, eles começaram a brigar para não ter morte, essa separação, né, inclusive minha mãe passando mal, o que eu fiz? Eu levei para a justiça, procurei a defensoria pública e procurei um advogado e falei com eles, bate um documento aí, como eles estão emprestados na casa, que eles não têm o direito. Então, e deixar a minha mãe tomar essa decisão, ela pode tomar essa decisão, e se ela não puder, eu como procuradora dela, eu posso tomar essa decisão de vender ou de fazer alguma coisa, será que eu posso? Aí falei com a advogada, a advogada bateu um documento e chamou os meninos lá, os da confusão, e bateu um documento, como eles estão emprestados, eles não estão morando, não é deles, mas a confusão não para por aí. E é isso, né, Zé Du, todas as partes têm que estar de acordo para que algo possa ser feito com aquele bem que o pai deixou. Se um contestar, falar assim, não, não vai vender o imóvel, não pode, né? Essa é a lei aqui no Brasil. É mais ou menos isso. O que acontece? Nós temos duas formas de inventário, de se fazer o inventário aqui, o inventário que a gente chama de administrativo, o inventário de cartório, e o inventário judicial. O inventário administrativo, ele pode ser feito quando as pessoas são maiores e capazes e quando há consenso. É muito mais rápido. Você, em determinados casos, Roberta, consegue liquidar um inventário desses com menos de um mês, entendeu? Dependendo da situação, da agenda do cartório e tudo. Agora, quando não há consenso, quando as partes não concordam com a forma de divisão, aí não tem jeito, tem que ir para o judiciário. E a gente sabe que tudo é um pouco mais demorado. Agora, estava ouvindo a psicóloga falando sobre essas questões, vendo a questão de briga. Existe uma coisa que a gente chama no direito de planejamento sucessório, que é uma forma extremamente saudável da gente lidar com essas questões, de prevenir conflitos e de dar o direcionamento adequado para a herança, para o patrimônio que a gente constitui. Vamos pensar, por exemplo, naquela pessoa, e aqui, Roberta, tanto faz se é rico, se é remediado, se é pobre, não importa. Vamos imaginar aquele filho menor que ainda depende do aporte financeiro do pai para pagar uma escola, até mesmo para sobreviver porque não tem condição de trabalho e tal. Você pode, você tem ferramentas no direito para reservar algum montante para aquela pessoa especificamente. Você tem formas de distribuir em vida, você tem várias maneiras de lidar com a transmissão do patrimônio em função da morte. Isso custa dinheiro? Nada é de graça, né? Antigamente a gente dizia que só o relógio trabalha de graça. Hoje em dia você tem que pagar a bateria, não é assim? Então tudo tem custo. Você tem na transmissão de bens, você tem o imposto de transmissão, você tem o custo. Porque um bom planejamento sucessório, você vai precisar de contar com um bom profissional que não vai ficar cobrando, vai cobrar compatível com o benefício que vai oferecer. Então assim, é recomendável que a pessoa pense. Antes da pandemia, Roberta, nós tínhamos um problema danado de falar sobre a morte, de falar isso que ela disse aqui agora. Parece que com a pandemia, com a gente percebendo que a morte existe, como dizia o Cazuza, né? Eu vi a cara da morte, ela estava viva. A partir daí as pessoas estão começando a entender que esse tipo de coisa que está acontecendo com a família do Zagallo acontece com todas as famílias. O comportamento vem mudando, né? O ouvinte disse aí, conheça os seus irmãos no inventário, né? Conheça a sua namorada quando casar com ela, conheça a sua esposa quando separar e conheça seus irmãos quando papai e mamãe foram embora, né? E é uma pena, mas infelizmente é assim. Teve outro testamento polêmico também, lembra? A mulher do rei Pelé, antes de morrer, Pelé deixou 70% dos bens para os filhos e 30% para a mulher, a Márcia Occhi. Mas o Pelé, gente, pode ter aí uma nova herdeira, viu? A empregada doméstica Maria do Socorro, 60 anos, acredita ser filha do Pelé, luta para ser reconhecida pela família e dá a primeira entrevista mostrando o rosto. Porque é muito triste você não saber quem é seu pai. A justiça acaba de receber um pedido para a exumação do corpo do rei do futebol. Eu não estou correndo atrás desse exame por causa de dinheiro. Para mim, tanto faz ser o Pelé ou outra pessoa que não tenha dinheiro. Um novo e polêmico capítulo na novela da herança bilionária do melhor jogador de todos os tempos. Edson Arantes, do nascimento, o rei Pelé, morreu aos 82 anos em 29 de dezembro de 2022. Maria do Socorro falou sobre esse drama que vive desde que tinha 13 anos. A minha tia foi quem me falaram que ela encontrou com ele, Pelé, no Maranhão, São Luís. E aí eles tiveram um encontro, num evento, e aí aconteceu o que aconteceu. Ela conta que desde pequena se achava muito diferente dos outros quatro irmãos, todos brancos, e questionava a mãe. Inclusive eu cheguei a perguntar para ela se eu era filha dela mesma. Ela falou que era, né? A família, muito pobre, vivia no Piauí. Ela trabalhava de doméstica. Comecei a trabalhar com 9 anos. Ainda adolescente, ela quis saber quem era o pai verdadeiro. Foi de 13 a 16 que eu resolvi saber quem era meu pai. Então a minha mãe me falou que era o Pelé. Pelé não teria ficado sabendo da gravidez. Ela nunca chegou a contar, então, ao Pelé que ela tinha engravidado. Foi uma... Não, ela não chegou a esse ponto, não contou para ele. Maria do Socorro diz que logo depois veio trabalhar como doméstica em São Paulo. A mãe faleceu em 1998. Mas ela nunca tirou da cabeça a ideia de ter um pai. Para mim não importa que seja com dinheiro ou sem dinheiro. Você se acha parecida com o Pelé? Acho um pouco. O nariz, porque o nariz da minha mãe é bem afilado. O cabelo, o jeito do rosto, comprido, né? Esses aspectos aí, eu acho. Ela seria a oitava descendente do rei. No primeiro casamento com Rosemary dos Reis, em 1966, Pelé teve Kelly, Edinho e Jennifer. Kelly teve quatro filhos e Edinho duas meninas. No segundo casamento, com a Síria Seixas, nasceram o gêmeo Joshua e Celeste. A filha Flávia, de 54 anos, é de um relacionamento extraconjugal. A filha mais velha, Sandra Regina, que Pelé não reconheceu, também era de um namoro dele nos anos 60. Sandra faleceu de câncer. Desde 2016, Pelé estava casado com Marcia Occhi, com quem não teve filhos. A filha de Assíria, Gemima, foi aceita na família como filha sócio-afetiva do rei, portanto, também herdeira. Mas Maria do Socorro só tomou coragem, em 2019, para entrar com um processo de reconhecimento de paternidade. Você sabia quem era o Pelé? Não, já tinha ouvido falar, mas muito pouco, né? Na época, meu interesse mesmo maior era só saber quem era meu pai para que eu pudesse tirar meus documentos. Só que eu não queria tirar como filha de mãe solteira. Pelé foi comunicado pela Justiça, que pediu teste de DNA, mas isso não chegou a acontecer. Ele foi convocado para fazer o exame e eu vim de lá do Piauí, só que ele não pôde comparecer. Eu fiquei lá esperando e ele não compareceu. Ele deixou registrado no seu testamento que ela poderia ser filha dele, poderia e ia ficar guardando o resultado do DNA. E já deixou já separada a parte. Se ela for a filha, ela passa a ter o direito de fazer parte do inventário. Porque ele mesmo, já tendo consciência, já tendo deixado até no inventário, não providenciou o material genético para que na época fosse feito esse exame. Mas ele se ofereceu para que fosse feita a coleta na casa dele. Então, vão repercutir esse caso também do Pelé aqui no nosso bate-papo. Zé Du, e nessa situação que a gente viu aí, quando surgiu o filho depois, como é que fica? Roberta, o direito das sucessões é uma caixinha de surpresa, né? Bom, eu estava falando que você só pode dispor de 50% do seu patrimônio se você tem ascendentes, descendentes ou cônjuge. No caso, tem descendentes, qualquer testamento vai ser aplicado exclusivamente com relação à parte distante. E com relação à parte legítima, você tem que reservar o patrimônio. Existem algumas ações judiciais, reconhecimento da paternidade, chamada ação de petição de herança, enfim, tem vários instrumentos jurídicos para lidar com isso. Mas sim, a partir do reconhecimento da paternidade, a partir do momento que ela ostenta a condição de parente, consequentemente de herdeiro, passa a ter aquele direito. E tem um detalhe, o reconhecimento da paternidade não tem prescrição, ou seja, eu posso interpor uma ação dessas muito tempo depois e que ela tem a validade. Agora, Aline, o que a gente vê é que a orientação é conversa sobre esse assunto antes, aí tá. Aí a gente também vê orientações de quando faz o testemunho, mesmo fazendo, mesmo deixando expressa a vontade, a gente vê esses conflitos acontecendo, né? Ou seja, conversando ou não conversando, que é o caso aí também do Zagala, os conflitos acontecem sim, seja às vezes por um pano de prato, seja pela louça da mãe, que uma falou, ah, mas eu sempre falei que eu ia querer a louça da mamãe, né? Como que pode, até esses pequenos, essas situações miúdas, como evitar isso? Olha, Roberta, eu acho que muitas vezes a gente espera que a vida seja sem conflitos. E eu acho que você acabou de dar um exemplo de uma situação que eu acho que é inevitável. Acho que são poucas as famílias, ou quando tudo está muito bem esclarecido, entre todos, que não há um conflito. Porque aí a gente está falando de alguns elementos muito emocionais, onde há uma sensibilidade, onde as pessoas perderam uma pessoa querida, muitas vezes, e que não queria que aquilo tivesse acontecido, e projetam, às vezes, em objetos, em bens, em coisas, o afeto àquela pessoa que se foi, emoções com relação àquela pessoa que se foi, e acaba misturando as coisas, confundindo um pouco as coisas. E aí, entrando em relações de irmãos, que a gente sabe que, inevitavelmente, conflitos já existem, se torna meio que uma bombinha relógio mesmo, que a tendência é conflituosa. Então, acho que, além de todas essas preparações documentadas, conversadas, é uma preparação emocional no sentido de que, provavelmente, teremos alguns conflitos. Estejam abertos para flexibilizar, estejam abertos para abrir mão de certas coisas, ressignificar certas coisas, né? E o conselho, certamente, que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, é um aconselhamento, um acompanhamento psicológico, que isso pode ajudar a desatar certos nós aí, que acabam atrasando e prorrogando um sofrimento desnecessário. Lenine, na sua família, chegou também a esse ponto? De uma louça, o talher, o pano de prato, as panelas? Chegou, começaram a brigar o ponto de tomar, cada um tomou uma parte, um ficou com a casa, ou tomou a ou, tomou a chave, no ponto de que nem os outros irmãos não entram na casa. Então, nós abrimos mão, deixamos assim, deixa eles lá. E o que mais briga é aquele que sumiu 25 anos, desapareceu, só apareceu porque foi chave, apareceu porque procuraram no programa aí, um programa que teve, então ele apareceu e tomou posse da casa. E não tem mais o que fazer, tomou posse, mas o documento está lá. Zé Du, tem perguntas aqui, o Edson quer saber, e quando a pessoa morrer em dívida, os filhos também têm que pagar a dívida do pai? Não, não, na verdade quem paga a dívida do autor da herança é a própria herança. Como é que funciona? E o pai não deixou herança? Bom, aí os credores, então, vão ter um certo prejuízo. Porque o que acontece? A dívida morre junto? É que a dívida morra, mas se ela não tiver uma outra garantia, dificilmente você consegue receber. Porque como é que funciona o processo de inventário? Você apura o patrimônio daquela pessoa, os bens que aquela pessoa tem, abate a dívida, os tributos que incidem sobre a transmissão, e só esse restante, só essa sobra que você divide. Então, primeiro, paga as dívidas. Não havendo dinheiro para pagar a dívida, é o que a gente chama de inventário negativo. A lei estabelece que as dívidas dos falecidos são suportadas pelas forças da herança, ou seja, pela própria herança. Olha só o comentário aqui da Fabrícia, ela diz que a avó dela morreu há muitos anos, e quando estava internada ainda, implorou por uma visita de um dos filhos. Ele não foi, viu gente? E quando a avó morreu, o que ele fez? Ele foi até a casa dela, anotou no papel tudo que tinha na casa dela, até um guarda-roupa velho. É a situação parecida aqui com o que a Lely também acabou de contar, Aline. A gente nunca se sabe o que passa na cabeça do outro, no pensamento, no coração da outra pessoa. E o que a gente percebe é que, quando essa esfera ainda vai além dos filhos, vão para os netos, para os cônjuges, aí que vira uma confusão generalizada, né? Não espere bom senso. Eu acho que essa é uma excelente dica, uma excelente orientação, né? Então, infelizmente, a gente vê situações como essas, onde a questão do que é direito ou o que não é direito, não cabe, infelizmente, a nós, quem vivenciou aquela família, né? A julgar isso, a lei vai estar lá e a lei vai se fazer valer, né? Então, acho que nessas situações, muitas vezes, é engolisseco, é ter que lidar, porque se ele é um filho legítimo, independente de ter ficado anos sem visitar, independente de ter recusado a visita daquela senhora no leito de morte, ele vai ter o direito pela lei, por mais injusto que os outros filhos acham. Mas aí, reforço a ideia. Se há essa preparação antes, em fazer um documento, em fazer algo que deixe claro o desejo daquela senhora, seria uma forma de fazer uma justiça, entre aspas, pelos outros filhos. Mas, ainda assim, a gente vai ter que lidar com pessoas difíceis, com relações difíceis, com pessoas adoecidas, né? Mentalmente falando. E aí, realmente, vai ser uma caixinha de surpresa e tenha estômago para encarar o que tiver que encarar. Agora, é interessante quando a gente diz o seguinte, converse sobre esse assunto antes, mas só conversa não basta de nada, né, Zé Du? Não, tem que cumprir as formalidades que a lei exige. Então, o testamento, por exemplo, é cheio de formalidades. E a falta de uma daquelas formalidades pode invalidar um testamento. Então, por quê? Porque a manifestação de vontade... E outra coisa, a vontade, quando a gente fala de um testamento, de um planejamento assessório, não é a vontade dos herdeiros, não é a vontade do autor da herança, é daquele que construiu o patrimônio, porque foi ele que batalhou para chegar até aqui, ali, foi ele que batalhou. Então, a vontade que vai prevalecer é a dele. Claro que o consenso entre os herdeiros, como a nossa querida psicóloga nos disse aqui, vai facilitar muito a transmissão, mas a vontade que tem que prevalecer é a do autor da herança. Seu pai deixou alguma vontade? É importante isso que ele falou. Ele não deixou, mas a minha mãe, ela tem alguns desejos. Então, eu achei importante essa fala dele. E os filhos estão cientes desse desejo da sua mãe? Não, porque ela só falou para mim. Porque, para evitar mais briga, mais confusão, então deixa assim. Então, eu achei importante essa fala e também procurar, né, os direitos na justiça, fazer esse inventário, vai ser muito legal. E registrar, né? E registrar tudo. Para que essa vontade dela, né, seja ali realmente oficializada, para evitar mais conflito ainda que a gente sabe, né, acontece. Mesmo. Obrigada pela participação de todos vocês, Aline Hessel, Zedu, Lely, que fique tudo bem na família, tudo em paz, viu? Obrigada pela participação de todos vocês.